Oi, tudo bem, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês lembram daquele vídeo que eu tinha comprado bastantes cosméticos da Dyson? Então, tinha algumas meninas me pedindo que queriam que mostrassem as cores do batom Por isso que eu também tô sem batom e eu me arrumei só pra gravar esse vídeo porque tá de noite E, tipo, fiquei enrolando, enrolando, enrolando pra gravar esse vídeo e estou aqui Tá noite, já tá de noite Peraí, aqui ó Tá de noite, mas eu quis gravar logo porque já tava ficando... o vídeo tá ficando velho, já o batom também E tava ali parado e eu abri o lacre só agora Esse daqui são os três batons, opa Vou mostrar de perto aqui Vou usar esses três aqui, que é o Rose, Pink Beige e Nude Tô lendo tudo em Nihongo aqui, que tá escrito Rose É, Pink Beige e Skin Color Skin Color, Nude Skin Color, cor de pele, né? Então, vou começar então primeiro experimentando esse mais clarinho Que é o Nude, se não me engano Tá? Vou pegar um espelhinho, já volto Pronto, peguei o espelhinho, deixei aqui embaixo Peraí, deixa eu... Tem cheiro de... Tem cheiro um pouco assim, meio que de álcool, eu acho De cosmético, né? Ou... acho que é sem cheiro E ele é um gloss, tá? Um gloss meio... com corzinha E achei muito bonito Não estou branca E eu acho que aí no vídeo Tá ficando mais branca do que pessoalmente Do que pessoalmente Ficou assim, meio branquinho Na primeira passada Aí é... É Nude, né? Um Nude meio esbranquiçado Que não dá pra ver direito Dá pra ver agora, assim, mais de perto E que de longe Fica meio esbranquiçada Mas de perto, olha Fica cor de boca Bonito, né? Gostei Vou dar uma segunda passada Pronto Então, no vídeo, assim, de longe Parece branco, mas não é não, ó É assim Fica bem... Como que fala, assim? Nossa, meu olho tá borrado aqui Peraí Então, ele fica bem... Brilhosinho, né? Brilhosinho Ah, e eu gostei Eu achei bonito Eu usaria, assim Achei bonito Ele não é pegajoso Ele não é pegajoso Ih, eu gostei Reacuei, né? Achei bem bonito, olha Né? Acho que de perto, assim Perto da câmera dá pra ver melhor Dá pra enxergar melhor Fica, assim Nude Nudezinho Gostei Então, vamos pro próximo Pronto O próximo é esse O Pink Beige Assim, na hora que você tira Parece que tem Um pouco de cheiro de álcool Mas De tanto, você cheira Parece que até perde Fica sem cheiro Vamos passar Esse daqui Pra mim Seria o tom Da cor da minha boca Porque não mudou Parece que só passei Um Um gloss Bem transparente Vou dar uma segunda passada E ficou assim Eu acho que Eu particularmente Eu gosto mais Eu acho que dessa cor Assim Se for pra ser natural Porque o outro Eu acho que deixou um pouquinho Branco Para o tom da minha boca Porque ela Minha boca é mais escura Então Com o outro Parece que deixou Meio branco Mas é bonito Mas Esse daqui Pra mim seria O meu tom Da boca O meu beige Pra mim seria esse E ele não é pegajoso E ele não é pegajoso Também É sem cheiro E é recuim Então vamos E o último E o último É o rose Minha boca já está Ficando mais vermelha Já de tanto Fica esfregando O lencinho Pra tirar a maquiagem E eu esqueci de falar Parece que esse rose E esse pink beige Eles tem glitter Tipo Ele mais brilhosinho Do que o outro Não sei se vai dar pra ver Aí na tela Ele parece que eles tem Um pouco de brilho E o outro Que eu experimentei E esse aqui não Bom Esse aqui também tem Os três Os três tem Só que Dá pra perceber Mais nesse E esse aqui Então vou experimentar O último aqui já Igualmente Sentiram? A primeira passada Ficou assim Vou dar uma segunda passada Ai meu Deus E ficou assim Realmente Esse daqui É o que tem mais cor Dá pra ver Nas embalagens também E eu gostei Só que eu acho que Não usaria Com esse esterereco Aqui Porque Tô numa vibe Mais simples Simples com esse brinco Até parece Mas eu acho que Dos três Dos três mesmo Eu gostei mais Desse daqui Do pink beige Mas tá bom Valeu a pena São o Hyakuen Ela é da Loja Dyson E é da marca Elifur Elifur Vou marcar aqui Elifur Cosmetics Tá bom? Lip gloss São glosses Tá? Não são batom Mate Que nem Aparenta assim Aparenta ser batom Mate Mas não é não São glosses Do Hyakuen E gostei Gostei As crianças Estão brincando Lá do outro lado Tá? E é isso gente O vídeo foi bem curtinho Eu espero que tenha ficado Curto Explicativo Que vocês queriam ver Uma resenha Resenha dos batom Tá? E se vocês quiserem Maquiagem Com produto Sou do Hyakuen Manda aqui comentários Que eu vou tentar Fazer Porque esse Delineado Que eu fiz É com esse Delineado Do Hyakuen Também Esse daqui Olha aqui Desse lado Tá mais bonitinho Esse já tá Meio cagado Porque delineado Nunca sai igual Mas é isso gente Espero que vocês Tenham gostado Tá bom? Um super beijo E até o próximo vídeo Senão vai melar Glossmela Então Até o próximo vídeo Tchau